Quando a gente pensa em montar um PC Gamer, uma das coisas que a gente não pode esquecer são dos periféricos. Até porque é através deles que nós vamos experienciar a maioria dos games. E não tem como pensar em periféricos para PC Gamers sem pensar no tão famoso teclado mecânico. Que eleva todas as características de um teclado de membrana tradicional a um outro nível. E também possibilita muito mais customização. Mas muitas vezes isso vem com preço e às vezes bem caro. Bem, se você está querendo comprar um teclado mecânico ou trocar o seu, hoje eu, Gabriel Blink, vim te trazer a minha experiência de uso após 18 meses utilizando o modelo da Redragon, o modelo Broad Sword Pro. E tentar te mostrar algumas características positivas e negativas do produto para ver se talvez esse não é o teclado ideal para a sua necessidade. Mas antes de prosseguir, se você não faz ideia do que é um teclado mecânico, pera aí que todo mundo aqui precisa estar falando a mesma língua, tá? Vale uma explicação bem rapidinha. Basicamente um teclado tradicional, que a gente chama de teclado de membrana, como que ele funciona? Ele tem debaixo das teclas, ele tem uma placa de borracha, que a gente chama de membrana, por isso ele tem esse nome. Que quando você aperta a tecla, a peça vai acionar a placa, que vai mandar o sinal para a placa de circuito, e aí sim vai ter a ativação da tecla no computador. Agora, no teclado mecânico, já não existe mais essa placa de membrana. Todas as teclas, elas são feitas mecanicamente, e por isso que tem um nome, através de um dispositivo chamado Switch. O Switch, quando você aperta ele, ele instantaneamente já aciona o sinal da tecla e já manda para o computador. Essa é uma explicação bem básica, tá? Mas basicamente, as duas principais vantagens de se utilizar um teclado mecânico, primeiro, é a questão da durabilidade, né? Até porque você não fica dependente daquela fina camada de borracha da membrana, que pode dar problema bem facilmente. E a segunda, é o tempo de resposta, né? Ele muitas vezes tem uma latência da informação mais rápida. A maioria dos teclados mecânicos hoje no mercado, contam assim com uma infinidade de customização, que acaba sendo aquele charme do RGB, né? E é claro que por terem recursos mais premiums do que os teclados tradicionais, as fabricantes, muitas vezes, acabam adicionando recursos ainda mais premiums nos teclados, o que muitas vezes acaba impactando no preço, e ele pode sair bem salgado dependendo do modelo do teclado. Bem, agora que todo mundo já está falando a mesma língua, e todo mundo já sabe o que é um teclado mecânico, agora vamos falar dele. Redragon Broad Sword Pro. Começando pelos motivos que me fizeram escolher o Broad Sword Pro. Primeiro, porque ele é um modelo TKL, né? Ten Key Less. Basicamente, esse tipo de, né? Esse modelo de teclado, ele não tem os teclados numéricos do lado direito, e também aquelas outras teclas de ação, como o Enter, por exemplo. No meu caso, isso não fez falta nenhuma, até porque eu sempre tive o costume de utilizar o teclado numérico na parte superior do teclado, então, isso não me fez falta. E também, por ele não ter esse teclado, ele acaba sendo mais compacto. E eu, como bom apreciador do FPS nativo, né? O FPS clássico, é sempre bom deixar um pouco mais de espaço pro mouse, fazer aquelas famosas remadas nos jogos competitivos, né? A segunda característica que me fez escolher esse teclado, foi o fato dele conter teclas macros, tá? O meu primeiro teclado gamer, né? Que ainda era de membrana, ele tinha teclas macros do lado esquerdo, e elas acabam sendo uma mão na roda, porque você consegue programar essas teclas com uma sequência de teclas específicas, ou com frases específicas, e tem uma diversidade de fatores e possibilidades pra utilizar a tecla macro. Então, como eu já usava as teclas macros lá antigamente, quando eu fui comprar esse teclado e eu vi que ele tinha as teclas macros, acabou sendo um fator determinante para minha compra. No caso do Broad Sword Pro, ele conta com 5 teclas macros do lado esquerdo, e mais 4 teclas macros na parte superior, então, totalizando 9 macros, então assim, dá pra customizar muita coisa. A terceira característica que me fez escolher o Broad Sword Pro foi o fato dele ter controle de mídia. Então, eu consigo pausar a música, pular, aumentar, baixar volume, tudo isso diretamente do teclado. E eu vou te falar que eu fiquei mal acostumado, viu? Toda vez que eu vou utilizar um teclado que não tem controle de mídia, insistivamente, por memória muscular, eu já vou lá tentando pausar a música, aumentar a música, usando o controle de mídia, sendo que não tem no teclado. Então, esse é um recurso que realmente é muito útil. Alguns outros fatores que me fizeram escolher esse teclado foi o fato dele ter o apoio de pulso, né? Então, ele acaba sendo muito mais confortável pra se utilizar, e também ter o cabo removível tipo C. Então, acaba sendo uma mão na roda, pra você até mesmo transportar ele, ou se precisar trocar o cabo, você remove o cabo, e ele tá no padrão ABNT2. Então, ele tem todos os acentos que nós utilizamos na língua portuguesa. Mas, aí você pode me fazer um questionamento. Blink, todos esses recursos podem ser encontrados em outros teclados, e muitas vezes teclados que possuem alguns ou todos esses recursos. Por que escolher esse modelo em específico? E aí que eu te respondo. O fator que foi realmente determinante pra mim, pra escolher esse teclado, foi o fato dele utilizar switches ópticos. Agora, se você faz parte daqueles que no começo do vídeo precisaram da explicação do que é um teclado mecânico, agora eu vou precisar fazer uma explicação bem rapidinha do que é um switch, e um switch óptico, pra você entender a diferença, e por que isso foi tão determinante pra eu comprar esse teclado. Bom, basicamente, o switch é o nome da peça que é utilizada pra acionar o comando. Então, debaixo de toda a tecla de um teclado mecânico, tem o switch. E quando você aperta a tecla, é ele que vai fazer a ativação e mandar o sinal pro computador. O que acontece? Esse switch mecânico, ele faz a ativação de forma mecânica. Então, tem um mecanismo ali dentro que vai fazer essa ativação. No caso do switch óptico, ele ainda tem o mesmo tipo de switch embaixo da tecla, só que a ativação, ela vai ser feita através de um laser óptico, que quando você aciona a tecla, o switch corta o sinal desse laser, e a partir daí, o sinal já vai ser enviado pro computador. Então, dessa forma, o switch óptico promete ser mais preciso, mais rápido na ativação. Segundo a Redragon, no próprio site, eles prometem ser até duas vezes mais durável do que um switcher tradicional. E um fator que é muito legal, que é que ele é a prova de duplo clique. Você com certeza já utilizou um teclado que já estava chegando ao seu fim, uma das teclas estava começando a dar clique duplo, e toda hora você ia escrever uma frase, você tinha que ficar apagando aquela bendita letra que entrava sem você querer. Bem, no teclado que utiliza o switch óptico, isso não acontece. Legal, né? E o Broadus World Pro, assim como os outros teclados dessa faixa de preço, já conta com uma vasta gama de customização RGB. Então, é muito fácil deixar ele na cara do seu setup, ou ficar combinando com o seu computador gamer, enfim. Os switches que são usados nesse teclado, eles são os switches azuis, que eu já tenho que confessar que são do meu show-dó, tá? Basicamente, pra você que não sabe, o switch azul, ele é conhecido por ser um switch de feedback tátil e audível. Então, além de você sentir a tecla sendo pressionada, você também vai ouvir, e é um som muito característico. Mas olha que legal, ele já conta com algumas amostras grátis de outros switches, pra caso você queira testar e, possivelmente, querer trocar os switches mais pra frente, você tem essa possibilidade também, porque tanto a keycap quanto o switch, eles são removíveis, tá? Então, ele acompanha com dois pares do switch vermelho, que é aquele switch linear, ou seja, não tem feedback tátil nem audível. Também vem um par do switch marrom, que tem feedback tátil, mas não audível, e tem um par do switch preto, que é pra quem tem mão de ogro, porque ele é linear, não tem feedback tátil, mas ele é muito pesado pra ativação. Então, não recomenda um switch preto em qualquer modelo de teclado, a não ser que você tenha uma mão de ogro, tá bom? E eu mesmo já tô aproveitando esses switches extras que vem, coloquei aqui algumas teclas específicas no teclado, pra testar, mas vou te falar que o azul ainda é de longe o meu favorito, não tem como. Mas agora a gente chegou no ápice do vídeo, e aí Blink, será que valeu a pena adquirir esse teclado? E agora eu tenho que ser bem realista com vocês. No meu caso, valeu muito a pena, tá? Adquirir esse teclado, já tô com ele há 18 meses, porque exatamente, eu fiz uma pesquisa muito aprofundada, nos recursos que tinham nos teclados, e neste modelo específico, eu encontrei tudo aquilo que eu queria, teclas macros, o apoio de pulso, controle de mídia, e tem o fato de ter os switches ópticos, que ainda é uma novidade no mercado, existem poucos modelos de teclados com switch óptico. Então é assim, se você não precisa de todos os recursos que tem aqui, ou não tem a curiosidade de utilizar um switch óptico, é fato que existem modelos de outras marcas, ou até mesmo da Redragon, que tem um custo-benefício mais interessante, até porque esse teclado, ele não era barato quando eu comprei, e não é barato ainda, né? E é o que eu sempre digo, uma boa compra é aquela quando você se beneficia 100% do produto que foi comprado, e ela atende todas as suas necessidades, e ao mesmo tempo em que você não gastou dinheiro à toa, nem se privou de uma experiência melhorada. Então nesses 18 meses de uso, eu basicamente não tive nenhum tipo de problema com o teclado, nem na parte do software, nem na parte física mesmo, ele não teve nenhum tipo de problema, não apresentou nenhum tipo de problema, e todos os recursos que eu comprei, eu utilizo diariamente, tá? Controle de mídia, as macros, o apoio de pulso, lógico que eu estou digitando ali no teclado, a questão dele ser o switch azul, óptico, a questão do cabo removível, ele acaba sendo muito fácil, até para você fazer uma limpeza na mesa, só desconectar o cabo, então no meu caso, valeu muito a pena. Se você acha que esse modelo de teclado também vai atender as suas necessidades, mas você gostaria de ter um teclado 100% com as teclas numéricas, tem o da própria Redragon, chamado Brahma Pro, que basicamente é o mesmo Broad Sword Pro, só que 100%, são 99% iguais, então vai de cada um. Bem, e esse é o meu veredito, depois de 18 meses utilizando o Redragon Broad Sword Pro, devo dizer que sim, valeu muito a pena, mas eu só consegui chegar a essa decisão de comprar esse teclado, através de uma vasta pesquisa, procurando os modelos que tinham disponíveis, os recursos que eles tinham, e comparando para ver se eles eram realmente indicados para o meu tipo de uso, e depois de muito tempo pesquisando, eu realmente cheguei nesse teclado, estava dentro da faixa de preço que eu conseguia pagar, fui lá, comprei, e até hoje estou feliz. E é o que eu sempre falo aqui no canal, quando você for fazer uma compra de qualquer coisa relacionada ao PC Gamer, seja um hardware, seja um periférico, ou um PC mesmo, você precisa pesquisar muito bem quais são os recursos que aquele dispositivo tem, e qual vai ser a sua utilização dele, porque de nada adianta comprar algo que tem mil e um recursos, sendo que você não vai utilizar, vale mais a pena comprar um hardware mais barato, que vai atender a sua necessidade, mas isso só é possível através de uma pesquisa detalhada, uma pesquisa assertiva. E no último vídeo que está aparecendo aqui do lado, eu dei dicas de como fazer uma compra, e os pontos que eu recomendo, que você sempre se atente, antes de comprar um hardware relacionado ao PC Gamer, tá bom? Assiste lá, vai ser muito útil pra você, e se inscreve aqui no canal, porque eu te ajudo, e você me ajuda a continuar crescendo, uma mão lava a outra, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.